. Qual foi? E aí, tudo bem? Qual foi? Tudo bem, né? O que? O que você está fazendo aí? Estou deixando o teto. Passando a lixa. Ah, é? É. Dá uma paradinha, vamos trocar uma ideia aqui. Dá uma paradinha aí. Eu tenho ainda... 7 minutos aqui na memória dos telefones aqui. Vamos trocar uma ideia, encosta a escada aí. Isso aqui é um elemento surpresa aqui, entendeu? Ninguém preparou nada aqui, isso eu garanto para vocês. Podem encostar mais nada, podem encostar mais nada. Como é que você chama, irmão? André. Tá certo. Não vou perguntar o seu RG não, porque não vem ao caso, né? O que você é, meu? Seu Ileano. Do que mais? Seu... Seu serviente. Ajudante, auxiliar, né? É. Seu serviente, beleza. Bom, é o seguinte, gente. Ahn... O André aí, né? O André Beck, ele é... Ele está com a minha filha faz uns três anos já, né? Já vai ser pai de segundo filho, né? E nós estávamos... Estávamos... Segundo neto, né? Segundo, é. Nós estávamos aqui trocando uma ideia aqui no almoço. Esse é o filho de Rio 1, né? Isso. É, mas vamos pular essa parte, né? Nós estávamos trocando uma ideia, né? E você tem quantos anos? Vinte e um. Vinte e um. E minha filha tem quantos anos? Vou fazer vinte e sete. Vinte e um. Vinte e um. É o mundo, né? Infelizmente, a gente não tem controle de tudo, né? A gente ensina, a gente educa, a gente... É. É. A gente educa, a gente ensina, mas... Nada... Acredito eu que nada... Nada na vida vai ser como a gente quer. A gente consegue chegar, né? Próximo do que a gente deseja, né? Ou almeja, né? Digamos assim. Mas muitas coisas às vezes acontecem, né? Mas enfim. Ahn... Deixa eu perguntar pra você. A sua caminhada está sendo fácil aí, não? Não. Como pai, como marido, né? Pode olhar aqui pra lente da câmera aqui. Pode olhar aqui. A gente não preparou nada disso aqui, não. Isso aqui é um elemento surpresa. Entendeu? Então, você com vinte e um anos de idade, você tem profissão, não? Então, você tá... Profissão, liderão. Então, você tá trabalhando comigo aí, né? Tá tendo oportunidade, tá lixando os tetos pra mim, né? Nós estamos trabalhando junto, né? Então, assim, a gente procura sempre... É... Ajudar quem precisa, né? Porque... É como eu sempre falo. As pessoas vão criticar. Vão aparecer muitas pessoas pra puxar o seu tapete. E poucas vão aparecer pra te ajudar, pra te... Dar uma força, né? Nem que seja algum trabalho, né? E que que acontece? Não tá sendo fácil por quê, meu amigo? Fala pra gente aqui. Isso aqui vai pro YouTube, viu? Isso aqui... Você vai servir... Você vai servir de exemplo. Pra muitos jovens hoje que... Muitas vezes, assim... Cai na ilusão achando que... Né? Tudo na vida vem fácil, né? Então, assim... Fala pra mim. Fala um pouquinho. Seja breve aí, porque o espaço aqui é pouco, né? Fala pra nós aí. Tem que lutar, assim... Pra nós que querem... Crescer, sonhar, ter alguma coisa... Tem que lutar, correr cedo... E não pode parar. Mostra suas mãos pra ver o negócio. E se parar... As contas vêm... E se eu não batalhar com outro dia... Você deixa esse trabalho pra... Tras contas... Então, segundo... Dinheiro não é nada pra nada. É... Tem que correr atrás. E o dinheiro é honesto, né? É. Segunda-feira mesmo, os dedos dele... Ele tava pingando sangue aí. Deixando aí. Sim. Né? Olha lá. Confesso que no começo, ele deu muito trabalho... Né? Pra... Eu não digo pra aprender, mas... Fazer as coisas da maneira dele, né? Só que eu tenho idade pra ser pai dele... Que eu tenho filho mais velho que ele... E eu converso muito com ele... Eu explico pra ele a situação. Nessa vida, a gente não... Não chega a lugar nenhum... Sozinho. Você... Pra morrer... Pra nascer, você precisa das pessoas. Quando você... Está vivo, você precisa das pessoas. E quando você morre também... Você precisa delas. Então... É... Como ele falou aí, né? Precisa do quê? Do dinheiro pra poder comprar... O alimento pros filhos, né? É isso? É... O alimento em casa... Não só pros filhos... Pra... Você mesmo que trabalha... Qual é o teu dinheiro? Você se alimentar bem... Pra ficar forte... Entendeu? A semana aí... Pra levar seu tempo pra casa... Entendeu? E um... Um dinheiro honesto, né? Um dinheiro que você trabalhou... Que você recebeu... É seu honesto, né? E fala pra mim uma coisa... Independente de você estar sendo casado ou não... Nunca foi fácil pra você, né? Então... Agora é muito menos, né? Agora com dois filhos pra criar... Sem um emprego fixo, né? E na luta aí... Não é fácil? Existem dias que dá vontade de desistir, né? Falava... Seja sincero... Mas... Não seria o caminho... Na hora do almoço eu perguntei pra ele assim... E aí... Como é que vão as coisas? É... Como é que vão as coisas, né? Como é que tá o barco, né? Ele até falou assim... Ah, o barco tá afundando, né? Eu falei... Mas você não tá remando, né? Eu falei... Eu tô remando, né? Mas... Não tá afundando, eu tô remando... Mas você tá remando sem direção? Ou você vai em busca do horizonte? Eu falei... Ou você vai encontrar o iceberg pela frente, né? Ele perguntou... O que que é o iceberg? O iceberg é uma pera de gelo, né? Teve o... O Titanic que acabou batendo nesse iceberg e matou ali... Né? Quase que duas mil pessoas na época, né? Então é isso daí, cara... Dá aí um conselho pros mais jovens também... Fala aí que você já passou, tá passando? Nunca desisti do que você quer... Correr atrás, entendeu? E... Lutar pelo que você quer E o que que você quer na sua vida hoje? Eu quero cuidar da minha família... E trazer um sustento pros meus filhos... A aprendizagem... Tudo que eu não teve quando eu era pequeno... Proporcionar pra eles... Enquanto eles crescem... Entendeu? Ter uma... Ser um pai do que eu não tive, entendeu? E é isso... Tá certo, então... Então... Essa seria o básico que você queria hoje... Poder cuidar dos seus filhos... A sua mulher... A sua casa... Proporcionar aquilo que você não teve... Isso é um pensamento bonito... Pensamento bacana... Mas devemos colocar em prática, tá bom? Então... Se levar aí pelo que acontece no dia a dia... Te desejo tudo de bom, tá? E que seus... Não digo desejo, mas que... As suas vontades sejam aí, né? As suas necessidades sejam sempre... Atendidas pelo nosso Criador... Valeu, meu querido! Um abraço! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus!